Câmara Municipal de Natal, a casa do povo, a sua casa. No bairro de Candelária, zona sul de Natal, não é difícil encontrar alguém que tenha relatos sobre a insegurança. Nem os alunos da Escola Estadual Alfredo Gurgel escapam da ação dos criminosos. A menina estava sentada ali, o cara passou, mostrou a faca e assaltou. Na porta da escola também já aconteceu? Já. Em frente à escola, o retrato de uma realidade que alimenta a insegurança no bairro. O posto policial está fechado. Local que muitas vezes serve de ponto de observação para os bandidos. Foi assim que esta lanchonete foi assaltada. Veio um rapaz numa moto, sentou como cliente, viu como era o início de horário, a gente estava abrindo ainda, seis horas mais ou menos. Ele viu que não tinha nenhum cliente, viu que estava fácil e viu que tinha funcionário com celular. E chamou o outro, mandou uma mensagem para o celular dele. O outro veio do posto policial, que fica em frente, está parado há algum tempo. E o outro já veio para dar a retaguarda. A insegurança no bairro tem afetado os comerciantes em geral com a queda do movimento. Temendo novos assaltos, Cleando diz que alterou o horário de funcionamento da lanchonete e passou novas orientações aos funcionários. Eu pedi aos funcionários para se trouxerem celular, deixarem guardados em um canto ou não, de preferência não trazer. Tem alguns que já não, não traz mais celular. A gente reduziu também o horário. Antes a gente estendia até uma hora, no final de semana a gente dobrava e ia até cinco da manhã. Hoje não. No final de semana a gente só funciona até meia-noite e meia. E na semana até às onze no máximo. E os moradores se protegem como podem em suas casas, com muros altos e cercas elétricas. Ainda assim, não é suficiente. Seu Alcindo conta que a esposa e a cunhada foram assaltadas quando praticavam exercício nesta praça. A população está assustada porque não consegue ter a famosa sensação de segurança que tanto as autoridades falam que o cidadão precisa ter. Precisamos não só da sensação, mas da certeza de que estamos seguros. A ousadia dos bandidos é tanta que até em carroça praticam assaltos. Como nessa ação registrada no início do mês de setembro em uma rua próxima à Procuradoria Geral de Justiça. Para os moradores, o fechamento da delegacia de plantão que funcionava na Avenida Prudente de Moraes piorou a situação. A presença da delegacia de plantão aí deveria ser um ponto de segurança a mais. No entanto, a ousadia dos bandidos é tamanha que eles não têm o menor respeito com a autoridade policial e eles praticam assalto praticamente ao lado do CDP, já que a delegacia não se encontra mais no bairro. Temos o caso de uma carreta que está parada ali há mais de seis meses, quase um ano para ser preciso, e que serve de esconderijo para os assaltos. Ciente das cobranças dos moradores, o comandante do policiamento metropolitano diz o que tem sido feito para melhorar o patrulhamento em Candelária. Colocamos uma viatura que trabalha lá nos horários onde a mancha criminal, que é o horário onde há mais incidência de crime, existe. Estamos colocando também o pessoal da inteligência lá. À noite estamos fazendo operações pontuais e já tivemos boas respostas, tivemos uma boa diminuição dos índices de ocorrência daquela localidade. Sobre a delegacia, o delegado e assessor da Secretaria Estadual de Segurança Pública comentou sobre a decisão de fechar o prédio e quais as perspectivas para o retorno da delegacia do bairro. Nós já estamos com o encaminhamento dos projetos para reformas de delegacias pela governança cidadã e acredito que tão logo essa verba seja liberada se voltará a se fazer a reforma daquele prédio para funcionar a delegacia. Inclusive é o interesse nosso porque a delegacia funcionária fica mais central e também nós deixamos de pagar aluguel do prédio onde nós colocamos para voltar a funcionar em Candelária. Enquanto isso, os moradores têm apenas uma reivindicação e esperam pelo dia em que poderão voltar a andar tranquilos pelas ruas. O Estado tem a obrigação de prover essa segurança. O que não tem sentido é o crime estar armado e o cidadão de bem não estar armado na medida em que o Estado não consegue prover a segurança que a população necessita e que precisa urgentemente de recuperar a paz perdida. Câmara Municipal de Natal. A casa do povo. A sua casa.